Nunca estivemos tão cercados pela tecnologia como agora. Ela se tornou indispensável em nosso dia a dia, tanto no trabalho como também no lazer. E é claro que os automóveis não poderiam ficar de fora. Carros que estacionam sozinhos, cérebros eletrônicos que controlam o consumo de combustível, estas são algumas das novidades do Bloco Vroom desta semana. A tecnologia está a serviço da mobilidade faz tempo. E a cada ano surgem novas funcionalidades disponíveis nos veículos, o que proporciona uma experiência menos cansativa e mais prazerosa para o motorista ao dirigido. A grande novidade deste modelo é o Park Assistant, um sistema prático que é uma mão na roda. Permite que o carro estacione praticamente sozinho e o motorista pode acompanhar a manobra por um monitor de 15 polegadas sensível ao toque. Apertando o botão e através das câmeras, da câmera traseira, desculpa, esse carro vai fazer, então, vai estacionar sozinho, como a gente chama, né? Com o Park Assistant ele estaciona sozinho na vaga que o motorista pré-selecionou. E as inovações não param por aí. Na própria chave dele existe um sensor que no momento em que tu te aproxima do carro, não precisa nem apertar o botão para abrir a porta ou botar a chave na maçaneta. Simplesmente tu encosta a mão na maçaneta e a porta já abre, porque ele reconhece a chave que está no bolso. Também tu não precisa pegar a chave e colocar na ignição e dar a partida, ou seja, apertando o botão da ignição no painel, ele já dá o início da partida do motor. A tecnologia é serviço da comodidade, sem esquecer da segurança. As novas tecnologias automotivas são os novos conceitos das estradas. Agora dirigir é sinônimo de prazer e despreocupação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho